Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra dizer o que que é um photoboard e mostrar como fazer um photoboard. Mas antes do vídeo começar, eu já vou te pedir o joinha. Por quê? Porque às vezes o vídeo chega lá no final e as pessoas esquecem de dar o like. O like é muito importante aqui pro canal, porque faz o canal crescer, mais pessoas terem acesso aos vídeos e isso faz com que eu consiga trazer mais novidades e mais vídeos pra vocês. Então, larga o joinha aí, tá bom? E compartilha o vídeo também. É só você ir aqui em compartilhar, clica em compartilhar, vai abrir um menu. Você escolhe, por exemplo, o WhatsApp e manda esse vídeo pra uma porção de pessoas aí que você conhece que com certeza vão gostar, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de se inscrever também aqui no canal, tá? Aqui no canal do Estúdio Bridget e lá no Instagram. Siga o Instagram do Estúdio Bridget, que também é bem legal. Eu faço postagens todos os dias com vídeos bem interessantes, tá bom? Então, vamos lá saber o que que é um photoboard. Quantas vezes a gente vai tirar uma foto? Uma foto de um produto que a gente vende ou de uma arte que a gente faz. E aí é aquela confusão, né? Aquela trabalheira de você arrumar uma mesa ou arrumar um local, aí você forra a mesa, aí você bota enfeites, né? Então, toda vez que a gente vai tirar uma fotografia, tem sempre esse trabalho antes. Pois é. A gente pode evitar um pouquinho dessa trabalheira toda, porque dá muito trabalho, né? Fazendo um photoboard. Então, o photoboard pode ser um local, uma coisa dessas. Esse é um photoboard. Bonito, né? Pois é. Então, assim, esse aqui por acaso é feito de papelão, mas você pode usar madeira, você pode até ter uma mesa em que você já consiga fazer uma arte dessas. Ou seja, é uma superfície onde você vai colocar o seu produto, a sua arte, ou o que quer que você queira fotografar e poder tirar fotos ali e já tá pronto. Porque se você colocar um produto aqui em cima, já tá pronto. Não precisa grandes enfeites, tá? E o photoboard também tem uma segunda utilidade. Se você quiser, você pode fazer disso um quadro e colocar aqui as suas fotos. É só você colocar as fotos. E como isso é feito de papelão, é só você espetar, né? Pra segurar as fotos com alfinetes. Tem alfinetes, cada um mais lindo do que o outro nas papelarias, não é mesmo? Tá? Então, esse aqui é um exemplo de photoboard. Esse aqui também é um photoboard. Olha que lindo esse. E esse também é um photoboard, tá? Isso aqui foi feito com papel de presente. Não deixa de ser um photoboard do mesmo jeito, tá bom? Então, é isso. Bem mais prático, né? Na hora de tirar aquelas fotos, não é isso? Então, vamos ver como fazer um photoboard. Bom, vamos lá. Você precisa de uma superfície que seja mais ou menos rígida. Então, você pode pegar um pedaço de madeira, de repente uma prateleira que estiver sobrando aí na sua casa. Se você não tiver um pedaço de madeira, você pode pegar uma caixa de papelão como essa daqui. Essas caixas você consegue em lojas de informática, como essa daqui. Você consegue em papelaria, em... É, que é mais? Farmácia, supermercado, tá? Eles dão essas caixas porque, na verdade, eles jogam fora. Então, tem muita caixa boa lá pra você aproveitar. E eu aproveitei uma das partes. Você pode fazer, é claro, quantos fundos você quiser. Eu aqui poderia fazer mais um, tá? Que é pra variar um pouquinho na hora de tirar as fotos. Então, dependendo aí do tamanho da sua caixa, você tem um tamanho aqui pra você decorar, tá? O meu ficou assim, tá bom? Também não precisa ser muito maior. E eu posso decorar dos dois lados, é claro. Vou decorar aqui e depois vou virar e vou decorar aqui também, tá bom? Então, vou até decorar aqui desse lado, pra tampar um pouquinho isso. Bom, então como é que a gente faz? Primeiro, a gente não coloca uma coisa muito chamativa. Porque senão, na hora de tirar a foto, você tá com o seu produto aqui tirando uma foto. E tem uma coisa enorme aqui, tipo um abacaxi, chamando muita atenção aqui. Então, a gente não coloca uma coisa chamativa. A gente coloca várias colagens. É tudo colagem, tá? Colagem, carimbo. Mas a gente coloca várias colagens aqui, mas nada que chame muita atenção. Se chamar muita atenção, né? Porque às vezes a gente cola, não tem ideia de que aquilo realmente chama muita atenção. A gente dá um jeito de suavizar aquilo ali, passa um pouquinho de gesso, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a nossa decoração. Como é essa decoração? De várias maneiras. Você pode, por exemplo, usar folhas de livros, que é uma decoração ótima. Então, nada de, assim, uma coisa muito certinha. E certinha que eu digo, é assim, muito marcadinha, por exemplo. Essas laterais aqui, elas marcam demais uma colagem. Então, o que eu faço? Eu rasgo. Vou rasgando e vou colando. É um trabalho de, realmente, montagem de elementos colados, tá? E depois eu posso até envelhecer, mas não sou muito a favor. Aqui a gente pode deixar que vá um pouquinho pra fora, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Vou só montar, pra gente ver como é que fica. Quando eu tiver com uma parte legal montada, aí eu começo a colar. Olha, se eu coloquei esse aqui, eu não vou colocar aqui do lado, tá? Porque não tem sentido fazer isso. Então, eu venho e coloco mais pra cá, tá bom? Aqui, de repente, ó, eu coloco uma tag. Ó, e vou indo, entende? Eu vou encaixando elementos aqui que fiquem legais. Por exemplo, aqui é uma coisa neutra. Então, eu posso encaixar uma coisa dessas aqui, ó. Aqui eu tiro, eu sempre tiro os elementos que são linhas retas. Eu nunca coloco. E a gente vai usando, gente, pedaço de scrap. Ó, olha que pedaço legal aqui. Mas aqui tá muito marcado, tá vendo? Então, tá marcado, eu já rasgo. Tem desse lado também, ó. Mas eu rasgo assim, ó. Se eu vejo que é uma figura, eu não coloco no meio, tá? Porque normalmente é no meio que a gente coloca, ou no meio aqui, né? Que a gente coloca o nosso produto. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Tá? Assim. Coloco esse aqui. E aí eu já vou começar a colar. Porque se eu não começar a colar, daqui a pouco embola tudo aqui. E eu fico perdida nas minhas colagens. Então, vamos lá. A cola que eu tô usando é cola com água. Ou cola pra decupagem. Não tem necessidade de você usar uma cola pura. Porque isso aqui não é uma estrutura que precisa de uma cola tão forte assim, né? Então, não tem necessidade. Então, vamos lá. 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 E agora a gente vai procurar aqui, em algum lugar, pedaços, né? Porque a gente já começa já a confundir os pedacinhos que estão sobrando com o papel que a gente tá colando. Por exemplo, isso aqui é um pedaço de cartão, né? De papelão. E esse é outro pedaço de papelão. Então, a gente agora toma um pouco mais de cuidado. Porque realmente isso é um pedaço de papelão. E aí, a gente tem que cobrir isso aqui um pouquinho, porque tá muito chamativo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um livro aqui em cima, ele fica muito confuso com isso, tá? Eu vou fazer uma aplicação aqui, talvez, de gesso, tá? Um pouquinho de gesso só pra disfarçar tudo isso. E a gente também, depois, vai cortar essas beiradas aqui que ficaram sobrando, tá? É só passar o estilete aqui, tá bom? Então, vamos aguardar um pouquinho. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão. E aí, depois, vai fazer um pedaço de papelão.